Mina Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra manter a gente se amar Pela de uns incêndios Pois você é minha pitula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Esvergundi Mas comigo Ela não quer se casar Na Brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar É feijão puxaba Desgraçada Não quer compartilhar Mas ela lindia Murcho mar do calindia Vari, vari, bintipo Você me deixa doidão Carnaus Olhéus Anãos Meu docinho de coco Música 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 Amor e borreta O que é de Paraguai Os Paraguai Ela não quis viajar O que é de Paraguai Comprei um redote Uma calça de oruça Ela não quer usar O que é de Paraguai Eu não sei o que faço Dessa mulher eu conquistar Porque ela lindia Urte o mar do que eu lindia Buddy, buddy, beautiful Você me deixa doidão Oh yes Oh no Meu chuchu sim Oh yes No 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 Eu te I love you Peraí que tem mais pouquinho Che Eu te I love you